Olá galera, beleza? Casinho na área começando mais uma parte do nosso Let's Play, que provavelmente vai ser a última. Estamos indo aqui para a última missão do jogo. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir os vídeos e não deixe de ativar as notificações para você ficar ligado em tudo o que acontece aqui no canal. Já estamos nos aproximando aqui do local. Acho que por aqui já dá para parar de boinha. 130 metros. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Eu trouxe para essa missão a Grace e trouxe também o Nick Rai. Espera aí. Beleza. É bem naquele local onde começou o jogo, que a gente desceu de helicóptero, né? Tem algum Edenet na área aqui ou é só entrar? Eu já estou aqui do lado. Mas eu não sei se tem algum... Pô, acho que não tem não. Acho que está vazio mesmo. Simbora. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos mártires mortos pela palavra de Deus. Você transformou a minha família em mártires. Estou preparado para fazer o mesmo com a sua. Eita, mano. Eu falei que estamos vivendo em um mundo no seu limite, onde cada desprezo, cada injustiça, cada escolha revela os nossos pecados. E aonde esses pecados nos levarão? Aonde esses pecados te levaram? Os seus amigos foram pegos e torturados. E a culpa é sua. Inúmeras pessoas foram assassinadas e a culpa é sua. O mundo está em chamas e a culpa é sua. E isso valeu a pena? Valeu? Quando vai perceber que nem todos os problemas são resolvidos com uma bala? Quando você chegou aqui, eu dei a escolha de ir embora. Você escolheu ficar. Sob o rosto de Deus, te faço essa oferta. Uma última vez. Abaixe suas armas. E você leva os seus amigos. Vocês deixam o meu rebanho e a mim. E vão em paz. Vão em paz? Seu insano do caralho. É mesmo? Não deveríamos estar aqui pra começo de conversa. Sabe o que fazer, recruta? Sei não. Não faço a menor ideia. Lembre-se. Deus está vendo. Ah, cara. Vamos pegar ele. Cada desprezo. Cada injustiça. Cada escolha revela nosso pecado. John estava errado. Seu pecado não é a ira. Você preferiria ver o mundo sofrer e queimar do que engolir o seu orgulho. E o Cordeiro abriu o sexto selo e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro. E lá vou eu drogado de novo. Tá certo. Eles aceitaram o portão do Éden do coração. Vão morrer por mim. Você sentirá a foda ira do senhor. Juntos, nós somos um. Mas que inferno. Valeu, recruta. Vamos pegar esse maldito. Ok. Só me cobre aí, rapidinho. Não, 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 não. Também acho que não. Eu te dei todas as chances e você despeze sol. Você fez o mundo desmoronar ao nosso pepó. Juntos, nós somos um. Não consigo ver nada. Calma aí. Calma aí. Me dá cobertura aí. Ah, vacilão. Não vou conseguir assim. Calma aí. Revivir aqui. Só se ela me ressuscita. Boa, valeu. Na hora, na hora, na hora. Tá certo. Cara, não sai das minhas costas, velho. Que vacilão. Deixa eu reviver geral aqui. Beleza. Beleza. Sete amigos revividos. Não aguenta a tempestade. E foi? Tá de boa aí? Tá de boa aí. Mais um aqui Detalhe que eu nem cheguei a salvar o Herc Mas tudo bem Alguém vai ter que me ressuscitar aqui Caraca, ninguém vai me ressuscitar Sério, Herc, você tá do meu lado, cara Caraca, o Herc Do meu lado, ele não veio Tá certo, velho Esse manja, esse manja, velho A Grace, ok Vai morrer agora não, Jess, vambora Calma aí Peraí, sai da frente, sai da frente, sai da frente Beleza Beleza, geral salvo Cadê? Cadê você? Beleza Foi legal Gostei Dessa luta eu gostei bastante Perdoe-os, pai Eles não sabem o que fazem Quando o Cordeiro Abriu o sétimo selo Houve silêncio nos céus Os sete anjos de Deus receberam sete trombetas Houve vozes Trovões, relâmpagos E um terremoto Joseph Sid, você tá preso E ouvi uma grande voz Que dizia aos anjos Ide derramar sobre a terra As sete taças Da ira de Deus Acabou, criança Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ainda vou tentar te dirigir Viu, pô Tô indo Caraca, deve ser Pouca pressão Dirigir com alguém Repetindo isso, né A mulher não cala a boca, velho Caraca, mulher Me deixa dirigir em paz De boinha Tô tentando aqui Os pássaros Nesse momento São de menos, né Mano Eu tenho que tentar Não bater em nada Só isso Vou chegar lá Vou chegar lá Barata que tá louco, velho Eita, tadinho do bichinho Até desviei Tadinho Já tava pegando fogo Tá bom, cara Eu já ouvi você falar Pra eu virar Tô virando Não vamos conseguir Cuidado Eita, tadinho do bichinho Tadinho do bichinho Tadinho do bad Tadinho do bichinho Tadinho do bichinho Atenção! 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 Isso não é um exercício! Repito! Não é um exercício! Caraca, velho! Tá de zoa, né? Sabe o que significa? Que os políticos foram silenciados! Que as corporações foram apagadas! Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus! É o mais importante! Significa que eu estava certo! O colapso chegou! E o mundo como conhecemos! Acabou! Esperei tanto tempo! Tanto tempo pela profecia que Deus sussurrou no meu ouvido se concretizar! Eu preparei minha família para esse momento! E você a tirou de mim! Eu deveria te matar por isso! Mas só restou você! Você! Você é a minha família! E quando o mundo renascer, nós vamos para a luz! Eu sou o seu pai! E você é meu filho! E juntos marcharemos ao portão do Éden! É isso mesmo? Acabou? WTF cara! Esse era o final ruim ou o final bom? Caraca! Que viagem mano! Entre o Far Cry 5 e o Far Cry 4, eu prefiro mil vezes o 4! Vou até dar skip logo aqui! Só para não dar nenhum problema com essa música que está rolando aí! É! Então com isso a gente completa! É! Então com isso a gente completa! Mais um let's play aqui no canal! Espero que vocês tenham curtido! Eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com o final! No final o vilão se deu bem! Essa é a verdade! Não sei se no outro final acontecer alguma coisa diferente! Mas imagino que não! Porque no outro final eu simplesmente iria embora eu acho! Então no final das contas o vilão se deu bem! Mas assim! No geral eu gostei do jogo! Prefiro o 4 ainda! Achei o 4 muito melhor! Do que o 5! Achei o 5 mais ou menos! Mas espero que vocês tenham curtido esse let's play! Não deixem de se inscrever no canal! Não deixem de curtir os vídeos! Quem quiser compartilhar eu agradeço! Mas já fico feliz somente com a visualização de vocês! Um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo let's play! Valeu! Tchau!